Música Instalação de placas no acesso aos municípios para incentivar o turismo em Santa Catarina É o que prevê o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, aprovado em plenário e que segue para sanção do governador A matéria prevê que o Estado providencie placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios Apresentando as potencialidades econômicas, atrativos e raízes culturais da cidade Com o objetivo de incrementar as visitas ao lugar Nós fizemos esse projeto por experiência própria, pela vivência que eu tive como secretário de infraestrutura A época nós percebemos que havia esta deficiência e recebemos várias demandas no sentido de que introduzíssemos Então, na legislação estadual de posse desta lei, uma vez sancionada Nós vamos conversar com a Santur, com a Secretaria de Infraestrutura No sentido de que a gente possa sinalizar essas rodovias e assim valorizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina No sentido de que a gente possa sinalizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina No sentido de que a gente possa sinalizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina